Localizada em Vila Nova de Famalicão, a Partim é uma empresa dedicada à comercialização e fabrico de quiosques multimédia. Tudo começou com o fabrico de relógios de ponto, mas o empreendedor depressa picou o ponto noutras áreas de negócio, caso do software e desenvolvimento de sites. Mas seria um cliente que mudaria a orientação dos ponteiros da estratégia da Partim. O negócio muda quando temos um cliente que, numa destes desenvolvimentos multimédia que fazemos para ele, me pede para ser possível colocar nas instalações deles um monitor, que na altura a explicação foi essa, um monitor touchscreen que permitisse colocar esta aplicação multimédia. E é aí que eu faço uma pesquisa, neste caso na internet, na procura de um produto que pudesse satisfazer este cliente. E é aí que encontro, então, os quiosques multimédia, que são hoje o core business da empresa. Começou por encomendar estruturas metálicas a um fornecedor, mas passado um ano arriscou na produção própria, uma vez que tinha um know-how para tudo o resto. Tenho orgulho em dizer que este é um produto integralmente português e é um produto integralmente nosso. Os quiosques são produzidos por nós. Aliás, essa é uma das nossas grandes vantagens, é controlar toda a parte de cadeia desde o início do produto, e estamos a falar no desenvolvimento, portanto, estamos a falar no design do próprio equipamento, até à parte da produção metalúrgica, a parte metálica, à parte da assemblagem de componentes, estamos a falar de componentes eletrónicos, componentes de sistemas de informação, dentro desses equipamentos. E aqui em Portugal fazemos também a instalação, e lá fora, no estrangeiro, temos parceiros que fazem a comercialização e a instalação dos quiosques através da nossa rede de parceiros. Há mais de 10 anos que internacionalizaram a empresa através da venda direta, ou com a figura de distribuidores autorizados, estando já representados por toda a Europa e Américas. E se o mercado internacional tinha um peso de cerca de 70% em 2015, Portugal equilibrou a balança para 50-50. Uma das nossas maiores valências é a capacidade que nós temos de desenvolver e produzir qualquer tipo de equipamento que esteja dentro desta nossa área de atividade. Nós somos a empresa, a nível mundial, e orgulhamos muito disso, que tem a maior gama de produtos standard. Nós temos mais de 100 modelos disponíveis para os clientes. Mas, na realidade, 80% da nossa produção não é produção de equipamentos standard, porque os clientes querem sempre produtos específicos. E, portanto, será aí, precisamente, a nossa grande valência, ou uma das grandes valências da nossa empresa. E, apesar de já terem em comercialização mais de 100 produtos, em 2014, tiveram a necessidade de investir em algo que enchesse o olho dos clientes, elevando a empresa a outro patamar. Nasceu o Nómio. O Nómio é um produto que, neste momento, nós consideramos ser um produto premium. É um produto para indoor, para outdoor. E é, realmente, um produto com um design apelativo e com toda a tecnologia que nós já introduzíamos nos outros equipamentos. Também, nessa altura, e há cerca de um ano atrás, nós temos orgulho em dizer que fomos a primeira empresa a desenvolver e produzir um kiosque multimédia de exterior com tecnologia Android. E isto é, na verdade, excelente, porque permite que nós tenhamos quase como um tablet gigante e permitindo-nos a nós fazer uma visualização de um tablet gigante num equipamento destas dimensões e que me permita aceder a todo um conjunto de aplicações, como, por exemplo, o Expedia, e estar a fazer operações sobre o Expedia como se de um tablet gigante se tratasse. No showroom, destaca-se ainda, numa vitrine comum, um cérebro reluzente, outra inovação da empresa nacional, o Brain. Aquilo que nós fizemos foi desenvolver um controlador que nós conseguimos colocar em qualquer um dos nossos equipamentos e que permite que este próprio controlador tenha quase como uma inteligência artificial e que permita controlar todos os equipamentos que estão no interior dos nossos kiosques multimédia, permitindo, assim, realizar operações de manutenção sem qualquer intervenção humana. Um dos segredos do sucesso da Part Team passa por ter valências para vários setores de atividade. Tem equipamentos para check-in e check-out de hotéis, mesas interativas, ATM para os bitcoins e para gestão de filas de espera. Uma das divisões da empresa Part Team é a divisão Q-Magine. Esta divisão está relacionada com tudo aquilo que diz respeito à gestão de filas de espera e ao corporate TV. Portanto, nós temos toda a componente de hardware e software para uma otimização da gestão de filas de espera nas mais diversas entidades. Temos também o hardware, sendo, portanto, fabricantes de kiosques multimédia e kiosques dispensadores de senhas. Portanto, nós temos uma gama muito vasta de kiosques dispensadores de senhas que permitem, precisamente, que estes kiosques sejam colocados em instituições públicas ou noutro tipo de empresas ou em outro tipo de instituições, como farmácias, hospitais, para que as pessoas que chegam a essas instituições possam tirar a senha e ficar a guardar a vez. Depois, temos também a parte de componente de digital signers, ou sinalética digital, e, portanto, onde podemos apresentar todo um conjunto de informações multimédia, nomeadamente, por exemplo, estes sistemas podem ser utilizados na área da restauração e, depois, que podem estar em combinação com a parte da gestão de filas de espera. E, portanto, criando um produto único nesta área de mercado, que é a parte da gestão de filas de espera e corporate TV. Na manga está agora um edital digital para as câmaras municipais, para que possam dar todo o tipo de informação aos seus munícipes. E aí E aí E aí E aí E aí